No último episódio Harley Quinn A gente vai te dar esse casaco Porque a Arlequina não quis Você vai querer Você vai ser a nossa aliada No episódio de hoje Ai Harley Quinn Eu queria tanto que você fosse a nossa amiga Nossa aliada Ela não quer não Eu tô tentando de tudo Pra gente desmascarar a Arlequina Eu rio por ainda É que ela sabe quem são eles né Ju Oi gente Gente do céu, olha o que a Ju inventou Olha isso aqui Qual que é a ideia disso aqui Galera, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever no canal Comentar 100k e sua turma Deixa eu contar a última vez A Ju teve a ideia de amarrar a irmã malvada da Arlequina na mata Aham, no topo de árvore Alguma coisa assim É, deixa eu tirar Porque da outra vez Eu tentei lá na toca do coelho E não deu certo Não deu Vamos andando aqui E aí eu vou encontrar com ela E vou dar essa ideia Porque ela topou Fica de olho aí Fê Ela deve estar pra lá Na piscina Será que ela tá lá? Não Vamos lá ver na piscina Vamos lá na piscina Galera, olha só A nossa ideia é a Ju pegar a corrente E ela amarrar com a corrente Pra ver se o Coringa e a irmã dela faz alguma coisa Pra quê? Pra gente mostrar pra ela A gente realmente gosta dela Entendeu? A gente precisa que ela seja a nossa aliada, né Fê? E se ela não for essa aliada a gente vai fazer o quê? Pra descobrir todos os personagens O que é que ela não quer ser a nossa aliada? Mas por que que ela não quer? A gente tá tentando de tudo Já sei, gente Eu preciso que vocês me ajudem O que que a gente tem que fazer? Chame ela, Harley Harley Queen Harley Harley Queen Não, tá aqui, Ju Foi a última vez que ela apareceu Foi aqui, ó Harley Olá, é dramático Felipe, já tá escurecendo? Harley Deixa eu ver se minha mãe Ai, que susto Ela tá ali Você fala Eu falo, né Ela gosta de mim Tá, então conta pra ela O que que a gente trouxe Harley A gente quer saber se o Coringa e a sua irmã Gostam de vocês de verdade, né, Ju? Aham Você lembra quando a gente tava na toca do coelho? Que eu falei de te amarrar? Pra ver se eles vêm te buscar Amarra ela aqui Ela mandou você esperar Eu tô aqui Eu? Que saco Por que toda vez eu? Que saco Deixa ela Que saco de mim Olha que é você Que saco toda vez O que que eu vou fazer? Poxa, eu sou super do bem A gente amarra ela Não sei, vem cá, vem cá Espera aí Qual que é? A gente amarra ela E fica levando ela na corrente Até ela não vai Tá, já que ela Vamos ver se ela vai optar A chave tá aqui, ó Escondi, ó A gente não trouxe o taco hoje, né, Fê? Então, por isso que a gente vai amarrar ela Tá, vê se o cadeado tá aberto Nelly, calma Abre aqui o cadeado Faz assim Abre o cadeado Dá a chave pra mim Pra ela ver que você não tem a chave Entendeu? Olha O que que você acha de deixar amarrar E a gente vai ver você até lá E deixa você na área Que a gente vê que você tá presa Só que assim A nossa ideia é amarrar você agora Porque daí eles estão de olho Porque eles estão de olho, né, gente, né? Viu? Tá de olho na gente Claro, eles sempre estão, Fê Amarra ela A gente amarrar você Porque aí eles estão de olho até lá Daí, sim Só pra que a gente vai estar juntas Pra amarrar na árvore Aquela ideia que eu dei Você não vai estar amarrada, de verdade, na árvore Você vai estar só pra correr Só que a gente já vai te levando amarrada Pra eles acharem que a gente prendeu você Ó, pra você ver o quanto a gente confia em você A gente nem trouxe taco hoje Olha o quanto a gente confia em você Nem tamo com taco Ela tá com medo, Fê Confia na gente, Harley Quinn Isso, com o taco junto O cadeado tá aberto? Pode ficar assim, fica assim Olha, ela tá deixando Pra você se sentir segura Você vai levando? Eu levo ela Ela tá amarrada Ela tá indo, gente Quer que a Jú te leve? Não, não tem jeito Ela não quer que eu leve ela Mas assim, você podia contar pra mim Eu acho que o Moringa olha a gente, né? Por que não? Conta, por favor Ela não quer contar Gente, vocês tão vendo que tem um negócio na cabeça dela? Deve ser o cabelo Eu falei que ela é meio loira Eu vou perguntar onde é a irmã dela Harley Quinn? Cadê a sua irmã? E cadê a blusa que eu te dei? E a boneca? Ela perdeu Ah, não Não acredito que você perdeu a blusa que eu te dei Ela tá me sentando Ai, meu Deus Mas levanta ela até A gente amarrar ela na árvore Você não consegue escalar, né? Olha lá Ela com falta Agora não tem como ela escapar, gente Olha lá Tá bom Eu não gosto de mim Por que você mentiu pra mim? Mentiu sim Você falou que ia ser minha aliada Olha lá Ela virou Cara Olha ela disfarçando E pra mim também Você falou a mesma coisa Que ia ser minha aliada Meu Deus do céu Leva, vamos levar Vamos levar Você conhece a menina sem nome? Ai, eu bati aqui, não tô vendo Felipe machucou Você conhece a menina sem nome? Ela aparece nesse horário, sabia? Ela é bem forte, né? Viu ela? Você gosta dela? Ela gosta Você gosta da menina sem nome? Eu não gosto dela, não Ela me bateu Vai Eu te ajudo a subir Amarra ela Eu deixo ela aqui Felipe tem que amarrar ela na árvore Qual árvore? Claro Tem uma árvore ali Árvore que tudo acontece Vai levando ela Eu filmo Ela não vai deixar A gente pode levar você até ali? Ela deixou Ela deixou Vai, 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 vai Vai, vai Vou fazer o seguinte Eu vou te desamarrar Oi, Felipe Ela me olha e como é esquisita Eu vou te desamarrar Você vai Aham Quer que eu vou na frente? Eu vou ficar aqui Eu não vou não Quer que eu segure sua marreta? Não, tá bom Ela não quer que a gente segure a marreta dela Ela tá vindo, gente Amarra ela dessa daqui, ó Posso segurar? Não, ela não deixa Amarra com o taco mesmo Amarra dessa daí, Ju Vou amarrar com o taco Ai, Harley Quinn Eu queria tanto que você fosse a nossa amiga Nossa aliada Ela não quer, não Eu tô tentando de tudo Pra gente desmascarar Harley Quinn E o purinho É que ela sabe quem são eles, né, Ju? Deu certinho, ó Vem, Ju, vem, vem, vem Deixa aí Dessa vez eles viram Você sabia que ela ia pra casa da minha avó, né? Viu? Ela sabe tudo Se eu quiser, eu faço o que eu quiser com ela agora Vocês estão entendendo? Ela tá com a marreta na mão ali, ó É só ela puxar pra cima Ela bate na nossa cabeça Ela tá entendendo o que eu tô falando Sai, ai, Simone, você vai pra cá Vai, vai, vai Vem, vem, vem Espera aí, espera aí Galera, eu vou deixar Galera, eu vou deixar ela aqui de castigo Olha lá a cara dela Para de zoar ela Vai ficar brava Ela tá brava, Simone Não, é brincadeira Eu não vou te deixar aí de castigo Eu só vou dar um timezinho, tá? É agora que a gente vai Veja ela aí ou vaza Não, não, não Ela vai bater na gente Não vai Do mesmo jeito que ela tá sacaneando a gente Falando que vai se aliar Simone, vai deixar ela ali Tá louca? Ela vai Alguém pega o clips Que abre a porta do andar 21 E tira ela dali Coitada Vai deixar ela lá, Simone Coitada Tchau, galera Então, próximo vídeo Tchau